Oi amigos, estão bem? Espero que sim. Hoje temos a banda venezuelana The Love Depression e seu disco homônimo de 1968. Este é um disco de rock de garagem com toda a mística do final dos anos 60. Na época desta gravação, os membros da banda tinham 17 e 18 anos e fizeram um disco de covers com muita energia e ênfase no peso de linhas de guitarra. Este é um disco distinto, com releituras mais distorcidas. Apresentava uma nova sonoridade ao cenário local. Mais do que apenas covers, este disco reverencia Jimi Hendrix. Este trabalho colabora com a fundamentação do rock no país. Cruzam com o movimento do final dos anos 60, que fazia a separação entre os grupos juvenis venezuelanos que representavam o pop rock e os novos grupos que exploravam gêneros como música psicodélica e ritmos mais rápidos. Este disco trabalha solos estridentes, gaitas e uma ótima bateria e se desenvolve dentro de uma sonoridade mais crua. Os elementos psicodélicos aqui aparecem rapidamente no trabalho de guitarra e sua acidez. Faz uma mistura de hard rock e elementos blues rock em um som próprio para a época. As letras aqui são cantadas em inglês com um forte sotaque. E essa é a nossa dica para agora. Se inscreva no canal e comente sobre os discos. Obrigado por sua companhia. Fiquem bem.